Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, e tem o seguinte texto. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Nos Problemas da Posse Não encarceres o próprio Espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material, que muitas vezes não passam de sombra coagulada em torno do coração. Observa o infortúnio de quantos se agriloaram à paixão da posse nos territórios do sentimento. Muitos não se contentaram com a própria ruína, convertendo os semelhantes em vítimas dos desvarios a que se confiaram insanos. Supunham-se donos das criaturas que amavam, e ante os primeiros sinais de emancipação a que se mostraram dispostas, não vacilaram em abatê-las sob golpe e homicida. Julgavam-se proprietários absolutos de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias da fome e vínculos da morte. Presumiam-se mandantes exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Superestimavam os próprios recursos e enseguecidos na megalomania do poder transviado, agravaram junto de si os perigos da ignorância e os processos da crueldade. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram desorientados e infelizes nas trevas que amontoaram em si mesmos com imenso trabalho a fazer para a própria libertação. Usa as possibilidades da vida sem a presunção de te assenhoriares daquilo que Deus te empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera que te felicite o caminho entre os homens, recorda com o apóstolo Paulo que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo. E o manifesto é que nenhuma delas poderão levar dele. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Reza Spera A melhor jornada espírita é o que tentarりました da arqudledagem do futuro. Rádio Rio de Janeiro, 500 PMUR do futuro.